Olá! Hoje eu vou falar sobre um assunto que me incomoda, por muitas vezes me deixa e me deixou chateada, dependendo do dia me incomoda mesmo, que é as pessoas falarem do meu cabelo. Opa! Oi! A gente já tá na internet já faz algum tempo fazendo vídeo, fazendo conteúdo. O Diego tá até um pouquinho antes de mim na internet. Eu tinha muita vergonha de aparecer, mas com o tempo essa vergonha foi passando, a minha vontade de falar com as pessoas, de ajudar, eu sou uma comunicadora, não é mesmo? E aí eu falei, não, tá bom, vamos começar a participar dos vídeos. Eu não sei o que acontece, às vezes as pessoas na internet acham que elas têm uma liberdade pra falar umas coisas sem pensar nas consequências, sem pensar se aquilo tá magoando alguém, ou se tá, tipo, atingindo alguém de uma maneira ruim, sabe? Na verdade, eu já pensei em falar sobre isso no Saúde e na Rotina, já pensei em falar isso no Organiza Daphne, mas não encaixa. E aqui no Goiabas vai ser a minha oportunidade de poder bater um papo sobre isso com as pessoas. O meu cabelo sempre foi assim, eu sempre... Minha mãe tem bem pouquinho cabelo, bem fininho. Como eu contei nesse vídeo aqui, depois que eu sofri o acidente, eu tive que raspar a cabeça careca e aí o meu cabelo cresceu em maior quantidade, quantidade, não numa quantidade absurda, mas uma maior quantidade, mas o meu cabelo é bem fininho e bem pouquinho. E as pessoas, elas aparecem nos vídeos, às vezes, pra fazer uns comentários que, tipo, mano, por que você tá falando isso pra mim, sabe? Por que você tá fazendo isso? Comentário do tipo, por que ela é tão mal cuidada? Não usa maquiagem nenhuma, o cabelo cheio de frizz. É por alguma ideologia? Miga, se fosse, qual é o problema? E, meu, eu li esse comentário e foi tão... Eu me senti tão mal, assim, porque eu fiquei ofendida, sabe? Porque é um vídeo que eu tô falando sobre a minha experiência e sobre a minha opinião, sobre contar caloria no saúde e na rotina. E uma pessoa foi no vídeo e veio falar pra mim que o meu cabelo era cheio de frizz, que eu não usava maquiagem. E ela tava me criticando porque eu não usava maquiagem. E porque o meu cabelo era mal cuidado. Cuidado, gente, cuidado com as coisas que vocês falam, sabe? Na internet, cuidado. E eu não tô falando pra você que eu sei que você tá me ouvindo, tudo bem, você nunca fez isso. E, cara, obrigado por nunca ter feito isso. Mas é que, às vezes, a gente dá uma opinião, a gente sempre tem que passar por um filtro antes de dar uma opinião. Do tipo, essa opinião vai ofender alguém? Essa opinião vai fazer mal pra alguém? Nesse dia que eu li esse comentário, eu não tava num bom dia. E isso só me jogou lá pra baixo, eu me senti horrível, eu me senti feia. Recebi outro comentário do tipo... Eu até salvei aqui pra contar pra vocês. Daphne, você é tão bonita, mas por que não arruma esse cabelo? Gente, gente, pelo amor de Deus. Por muito tempo eu odiei o meu cabelo. Por muito tempo eu passei a minha infância inteira de rabo de cavalo. Essa é a verdade, meu cabelo vivia preso. Porque o meu cabelo sempre foi fininho, meu cabelo sempre, nunca foi nem liso, nem enrolado. Ele era um ondulado, mas ele era ondulado de um lado e liso do outro. E eu passei anos, muitos anos da minha vida, tipo, me odiando, sabe? Eu passei a minha infância inteira de cabelo preso, de rabo de cavalo. E eu fiz tudo que vocês possam imaginar, assim, porque às vezes eu ia no cabeleireiro e eu falava assim, quando começou esse negócio de escova progressiva e tal, não sei o que, o cabeleireiro falou assim, eu não posso fazer isso no seu cabelo que vai cair logo no começo, né? Que era muito forte. E aí quando foi evoluindo as fórmulas e tal, eu fazia escova, fiz escova progressiva, acho que por uns três anos. Quando eu conheci o Diego eu usava progressiva, meu cabelo era liso, só que era agressivo, sabe? Era uma coisa, eu agredi a mim mesma, sabe? Eu não me sinto bonita com o meu cabelo, eu não me sinto à vontade com o meu cabelo. Claro que eu não me senti assim, porque o meu cabelo não é igual o do comercial de shampoo. E eu sei disso, eu tenho espelho, sabe? Eu convivo com esse cabelo há 30 anos. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de comentário, assim, do tipo, ai, você não arruma o seu cabelo? Só que você já tentou se colocar no meu lugar e entender que eu convivo com esse cabelo há 30 anos e que eu já fiz de tudo. Que eu podia fazer, eu já fiz coisas até que eu não podia, eu estraguei meu cabelo várias vezes. Esse pouco de cabelo que eu tenho eu já consegui estragar, por causa do mundo pra fora, sabe? Porque o mundo olhava pra mim e eu olhava pro meu cabelo e falava, mas esse cabelo não é um cabelo bonito. Daí no outro dia eu recebi um direct no Instagram perguntando se eu tinha alopécia. Não sei se vocês conhecem, essa é uma doença que faz perder os pelos do corpo. Pode ser qualquer pelo do corpo, eu já vi histórias de gente que perde a sobrancelha, os cílios. E a menina me perguntou se eu tinha alopécia e eu fiquei... Até se você estiver vendo esse vídeo, eu te falei que eu ia gravar esse vídeo, estou aqui gravando. E na hora quando eu li o direct, eu falei, caraca, eu me senti mal. Porque é uma coisa que me incomoda, é um assunto que me incomoda. Eu até demorei alguns dias pra responder. Respondi que eu não tinha alopécia, a minha mãe teve alopécia, na verdade. E no caso dela, ela perdeu cabelo e ela tinha buracos, assim, sabe? Ela passava por um momento de estresse muito grande e aí a hora que baixava o nível de estresse, ela perdia cabelo em buraco. Tipo, abria clarões, assim, sabe? Tipo, tinha buracos, assim, de cabeça, na cabeça dela. Onde simplesmente o cabelo cai e fica um buraco. Isso era muito ruim, é difícil pros homens, mas é difícil pras mulheres também. Na época que minha mãe teve alopécia, poucas mulheres usavam o cabelo curto, sabe? Foi muito difícil pra ela. Eu nunca tive alopécia, mas com 20 e poucos anos, uns 25, 26 anos, eu descobri que eu tinha um nível de calvície feminina. Que eu também não sabia que existia. Uma amiga nossa comentou que tinha um... Chama Instituto do Cabelo, né? Que é um lugar onde cuida só do cabelo, são médicos especializados no cabelo. Todos os problemas e tratamentos com o cabelo. Eu fui, fiz uma análise. E é muito legal, eles fazem tipo um ultrassom do seu couro cabeludo. E eu descobri que eu tinha um nível 2 ou 3 de calvície feminina. E ele me mostrou fotos de mulheres que tinham calvície em um nível tão avançado, que era como homens. O cabelo abre, igual o de homens, sabe? Que cai em cima e aí fica só o cabelo embaixo. E eu olhei aquilo e eu fiquei, meu Deus do céu, imagina como é que é pra uma mulher passar por isso, sabe? Eu passei por tanta coisa tendo pouco cabelo e tendo num nível de calvície até leve. Eu imagino como essas pessoas passam por isso, sabe? Como essa menina que conversou comigo no Instagram, que comentou que tinha alopécia, passa por isso. O quanto isso é difícil? E aí eu resolvi gravar esse vídeo e, tipo, falar sobre isso. Não é fácil falar sobre isso. Não é fácil ler comentários de pessoas falando mal do meu cabelo. Porque hoje faz, não sei, acho que faz uns 3 anos que eu não faço progressiva mais. E meu cabelo é assim, é do jeito que vocês estão vendo. Ele é assim, ele é mais ondulado desse lado, desse lado ele é mais liso. E faz, talvez, 2 anos no máximo que eu tenho me aceitado, assim. Aceitado que o meu cabelo não é a forma maravilhosa, não é liso igual o das meninas na propaganda de TV, todo cheio. Não é aquele cabelo todo cacheado, maravilhoso, que eu acho lindo. E toda vez que eu vejo um cabelo cacheado, cheio, assim, eu olho e falo, nossa, que cabelo lindo. Esse é o meu cabelo, essa é a Daphne, é como eu sou, sabe? E esse vídeo é mais pra conversar com vocês e falar pra vocês que, sim, é difícil, é difícil ler comentários ruins. E eu sei que pessoas passam por isso e tem problemas muito maiores do que o meu com o cabelo. E, gente, sério, acho que o mais importante é a gente entender a gente, sabe? E entender que meu cabelo não vai ser igual da minha amiga, da menina da TV e que tá tudo bem. Eu não sou feia por causa disso, eu não sou mal cuidada por causa disso. Eu não desprezo meu cabelo mais hoje, sabe? E quando alguém fala que meu cabelo é mal cuidado ou é mal arrumado, a minha vontade é responder o quão mesquinho essa pessoa tá sendo, sabe? Ela não tá vendo vídeos se preocupando com a informação que eu tô dando ou que eu tô compartilhando. Ela tá preocupada em analisar a minha aparência e me julgar. Ou que nem essa menina falou assim, ela não usa maquiagem. Eu não quero usar maquiagem, sabe? Eu não quero fazer progressiva no meu cabelo mais. E eu tenho esse direito e você tem o direito de fazer o que você quiser. Se você se sentir bem fazendo progressiva, cara, ótimo. Se você se sente bonito assim, maravilhoso, tá certo. A única coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode fazer nada que agrida quem a gente é, sabe? E esse vídeo já tá molongo e eu tô falando muito, mas eu só queria desabafar e contar aqui pra vocês que é isso. Que se de alguma forma eu conseguir ajudar alguém que tá vendo esse vídeo e falar que, meu, tá tudo bem, sabe? As pessoas às vezes falam coisas e as pessoas às vezes julgam a nossa aparência. Talvez ela não esteja feliz naquele momento e talvez ela tenha feito isso e nem sempre ela quer agredir o outro, né? E o que a gente pode tirar desse vídeo é, antes de fazer qualquer tipo de comentário, qualquer coisa que a gente possa falar e tal, pensa se aquilo não vai magoar o outro. Pensa se aquilo não vai deixar o outro chateado, porque lembra que as coisas que talvez os defeitos que você olha e encontre no outro, o outro já sabe deles, já conhece os defeitos. Ele não precisa, alguém aponte na cara dele e fale, nossa, seu cabelo é mal cuidado. Ah, então é isso, eu desabafei. Mas hoje eu não chorei, tá tudo bem. Se você quiser assistir outros vídeos aqui do Goiaba, clica aqui, vou deixar os vídeos que a gente já gravou aqui pra você ver. Comenta aqui embaixo mais alguma coisa que vocês queiram saber da gente e que vocês sabem que esse canal a gente conversa sobre tudo. Até de copa já falei, que orgulho. Um beijo pra vocês. Tchau!